A linda do nada, vem, vem filha, vem filha, oi menina bonita. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Roberta e essa aqui é a minha porquinha da Índia Metálica. E eu ressurgi aqui depois de algum tempo pra fazer uma atualização pra vocês. Algumas no caso, né, porque às vezes nós fazemos mudanças e aí as mudanças dão certo, né? Como isso aqui, por exemplo, que eu já vou falar em outro vídeo. Mas dessa vez é uma mudança que eu vou fazer aqui e vou deixar alguma dica que pode vir a ser útil pra vocês, né? Pra vocês que criam porquinho da Índia e tal. Que é em relação ao banheirinho, mais um vídeo em relação ao banheirinho. Que ele fica nessa areazinha aqui encostada no cercado. Mas no momento ele está aqui, ó. Eita câmera que não foca aí, gente. A câmera não me ajuda. Câmera, me ajuda pra eu poder ajudar os outros. Enfim, gente, paciência com essa câmera, né? Mas aqui está o banheirinho da Metálica. Como eu disse em um outro vídeo que está no canal, ela não usa 100% banheirinho, tá? Ela não faz todas as necessidades aqui. Mas ele é um grande quebra-galho. Então, cerca de 80% de xixi, cocô, ela faz aqui sim. E aí já me... E aí ela usando, pelo menos a maioria, né? E ela usando, pelo menos a maioria das vezes, o banheirinho já me ajuda muito na limpeza e tal. Ficar muito mais simples. E tem um porém. A minha porquinha da Índia, ali é danada. Vem, vem, filha. Vem, filha. Oi, menina bonita. Enfim, gente. A minha porquinha da Índia, ela está pra completar 4 anos de vida já, tá? Como vocês podem ver, ela está super danada, super ativa, super saudável. Porém, ela está com uma idade um pouquinho avançada. Tá? Pra um porquinho da Índia. Ela está ali super doida pulando. Tá? Mas apesar disso, ela tem um pouquinho de dificuldade de ter acesso ao banheirinho. Porque ela é um pouquinho alta. Essa caixinha pra ela conseguir alcançar. Então, essa dica serve pra vocês que tem os porquinhos da Índia mais velhinhos ou filhotinhos. Ou então, comprou uma caixa muito alta. Que o porquinho da Índia não consegue ter acesso. E aí, às vezes, a gente vai tentar ajeitar e quebre e tal. Então, a dica de hoje é uma forma mais simples de cortar esses objetos. E a câmera desfocou de novo. Tá vendo, filha? O que a gente faz com essa câmera, hein? Ela só pensa em comer, gente. Só pensa em comer essa porquinha. Então, basicamente, a dica aqui é fazer uma marcação de corte usando uma caneta. Aqui, no meu caso, eu usei essa caneta que é usada em lousas escolares e tal. Mas vocês podem fazer com canetinha. Ou então, se vocês conseguirem com caneta normal mesmo. E fazer o corte usando uma faca quente. Como vocês podem ver, eu já fiz isso algumas outras vezes, né? Já cortei plástico. E com muito cuidado, eu esquento essa faca. Pode ser no fogão, ou com uma vela, ou com qualquer lugar que saia fogo. E aí, você vai esquentando a faca e vai cortando o objeto plástico. Porque fica muito mais fácil. E aí, não racha. Você pode fazer de uma maneira mais arredondada. Pra não machucar o animalzinho. Eu sei que não é uma puta dica que todo mundo vai usar. Mas fica aí, né? Pra caso você venha usar um dia. Vocês já sabem que é possível. Fazer essa mudança no banheirinho do porquinho. Caso seja necessário. E sem estragar a caixinha. Então, eu vou fazer agora. Vou esquentar a faca e vou cortar aqui direitinho. E vou mostrar pra vocês. E depois vou mostrar o depois. O cercadinho no banheirinho. Qual porquinha é a doida usando. Gente, olha bem pra isso. E fala se não parece que eu estou fazendo uma macumba na cozinha. Mas estou mesmo. Vou fazer uma macumba pra meu porquinho da Índia viver pra sempre. Tá? Quem falou macumba acertou. Mas enfim. Eu decidi esquentar a faca aqui na vela mesmo. Tá? Eu vou deixando um pouquinho. A faca vai aquecendo. E eu vou cortando a caixa aos pouquinhos. E o motivo é que se eu for esquentar no fogão. Eu vou gastar um pouco de gás aí. E minha mãe não vai ficar muito feliz com isso. Então, eu vou usar na vela mesmo. Demora um pouquinho a mais. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas acaba sendo melhor, né? Pra evitar o desperdício de gás. Então, eu vou fazendo aqui. Vou esquentar a faca. E já mostro o resultado pra vocês. Dêem tchau pra macumba. Gente, tô fazendo aqui super rapidinho, ó. Já fiz essa parte. E essa outra aqui já tirei também. Agora só falta essa linha maior do meio. E tá sendo super fácil com a faquinha. Sem rachaduras. E de uma maneira super rápida. Gente, tá aqui o resultado, ó. Da caixa já finalizada depois do corte. E é normal, realmente, ficar um pouquinho escurecido. Porque eu literalmente queimei o plástico. Mas o que eu fiz foi dar uma lixada. Aí ficou bem retinho, ó. Ficou sem pontas. Não tem como a porquinha da Índia se machucar aqui. E vocês também garantem isso. Que não tem como os bichinhos... Não ter como os seus bichinhos se machucarem também. Caso vocês venham utilizar essa dica um dia. E aí, bora colocar no cercadinho da porquinha. Prontinho, gente. O banheirinho já colocado. Ela tá super curiosa. Toda vez que eu recoloco o banheirinho, fica assim, né? Mas agora eu baixei um pouquinho. Ah, e só porque eu tô gravando, ela não quer entrar mais. Ela é muito danada. Tudo bem? Então, o primeiro vídeo da descrição vai ser explicações sobre como eu montei o meu banheirinho. E o segundo vídeo da descrição vai ser dicas de limpeza. Que são todos os vídeos que eu mesma faço aqui em casa, né? Após pesquisas, após testes e experiências com a minha própria porquinha da Índia aqui. O que dá certo pra ela. E como vocês podem ver, ela entrou super fácil no banheirinho. Após essa mudança, né? Agora ela não vai precisar fazer mais tanto esforço. Como ela estava fazendo. Porque ela estava até mesmo evitando entrar. E é isso, gente. Muito obrigada. E aguardem, porque eu já vou gravar a respeito dessa mudançazinha aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. E aí E aí Se inscreva no canal.